Champanhe no gelo, salgados e dozes Prepare os talheres, os discos e as poses Escolhe teu melhor vestido e vai Quando as rotas de vermelho não dão mais A boca vermelha sensual O brilho nos olhos Você está demais Toda essa gentilha no lugar Alegre e cedas a se desmutar A festa nunca vai acabar